O meu ganza faz tica-tica-bum-tica Pra eu cantar o tica-tica-bum-tica Uma canção do tica-tica-bum-tica Meu coração faz tica-tica-bum-tica E vem a saudade da Bahia Onde o samba tem canjele também numa batucada Bum-tica-bum-bum-bum-bum-bum-bum É brasileiro o tica-tica-bum-tica Com um pandeiro fazendo tica-bum-tica E para terminar Vocês devem cantar Tica-tica-tica-bum-tica-tica-bum-tica Tica-tica-tica Minha amigos, eu te abençoo as felicidades A nossa relação da América do Sul May nós nunca deixamos por nós Todos os comuns que nos encontram 130 milhões de pessoas Eu vou send regards to you And before I return There's one thing you can do Come on and sing The chicka chicka boom chick That crazy thing The chicka chicka chick 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 boom Chick 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 boom Brazilians found the chicka chicka boom Chicka 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 They like this sound of Chicka 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 boom Oh, it's skibble, it's skibble, it's skibble It came round the Amazon Round the jungle Where the name is Green Everyone they meet Meet not at all Oh, it's skibble, it's skibble, it's skibble It don't make sense The chicka chicka boom Chicka chicka boom Chicka boom, the chicka boom But it's immense The chicka chicka boom Atch, 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 go boom That's all you've got to say To change the drinks away Chicka chicka boom 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 Chicka 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 Amy ... Música 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 Música